O menino que você vê brincando, correndo de um lado para o outro, cheio de energia, é Daniel Ricardo, de 5 anos. É, mas vendo assim, nem dá para imaginar que, para chegar até aqui, Daniel teve que enfrentar uma doença grave. A leucemia, que atinge o sangue, impedindo o funcionamento da medula óssea saudável, diminuindo progressivamente a produção de células normais, dando lugar ao aparecimento de anemia, infecções e hemorragias. Daniel tinha 2 anos quando descobriu a doença. Na época, Luana, mãe do menino, teve que deixar o emprego para dar mais assistência e se dedicar ao filho, que precisou passar por várias quimioterapias. O tratamento é 5 anos, mas ele passou 2 anos e 6 meses tomando quimio. E aí, como é que era, Rodina? Era horrível, se internava e vinha para casa, passava uma semana em casa, outra internada, como ele passou 2 meses, e vinha, né, que ele vai e volta de quimioterapia. Hoje, Daniel está recuperado da doença, mas mesmo assim, ele ainda vai ao Hospital Laureano a cada 3 meses para se consultar. O Hospital Laureano é ótimo. O que mais me deu força também foi os médicos e a médica dele. Tu vai muito ao médico ainda? Vou. Você gosta? Gosto. Sempre gostou de ir ao médico? Uhum.